Felicidade Felicidade Desabar sobre os homens Desabar sobre os homens Desabar sobre os homens Menina ela mete medo Menina ela fecha a roda Menina não tem saída De cima de ponto ou de lado Menina olhe pra frente Oh menina tome cuidado Não terá dormir no ponto Segura o jogo até dentro A intenção de manhã Menina amanhã de manhã Quando a gente acorda Quero te dizer que a felicidade Vai desabar sobre os homens 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 Agora ninguém escapa Debaixo da cama Ninguém se esconde A felicidade vai Desabar sobre os homens vai Desabar sobre os homens Vai desabar sobre os homens Menina ela mete medo Menina ela fecha a roda Menina não tem saída De cima de banda ou de lado Menina olhe pra frente Oh menina tome cuidado Não queira dormir no ponto Não queira dormir no ponto Seguro o jogo A intenção de manhã Menina amanhã de manhã Quando a gente acorda Quero te dizer que a felicidade Vai desabar sobre os homens Antes Não queira dormir no pés Não queira dormir no pés Tchau.